Um saúdo, amada igreja, toda a vizinhança e todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Irmão, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração essa semana, está no livro de Jó. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. O Senhor tem falado muito comigo, porque a coisa é com a gente. Somos nós que precisamos agir conosco, não com os outros, mas conosco. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jó havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, são três características que Jó tinha, que eram importantíssimas, que são necessárias, que nós tenhamos. Que é ser sincero, temente a Deus, reto e desviar-se do mal. Mas o mais importante é se desviar do mal, porque a gente não consegue ser temente a Deus se a gente não desviar-se do mal. A gente não consegue obedecer a Deus se a gente não se desviar do mal, porque o mal vai vir a todo instante. O mal é algo que está em nós. E na carta de Romanos, no capítulo 7, Paulo é claro, o mal que habita em mim, por quê? Porque nós estamos na carne. E a carne, ela sabe que ela vai acabar. Porque o Espírito, que está em nós, que até fala por nós, ele é eterno. Se nós crermos em Cristo Jesus, ele, nós vamos para o céu. Se não crermos, nós vamos para o outro lugar, o qual já nos foi declarado. Nós que aqui estamos, sabemos disso. Muitos de nossos irmãos que aí fora estão, e até dentro de muitas igrejas, não sabem ou não acreditam, ou pensam que é fantasia. O que é normal, porque a carne está agindo. A carne, ela quer tomar conta, por quê? Ela quer desfrutar de todos os prazeres possíveis, porque tudo que está no mundo é prazer da carne. Nada é para o Espírito. Porque não adianta você pegar algo que é material e dar para o Espírito, porque ele não vai absorver. Por mais que muitos irmãos aí possam fazer oferenda para o Espírito, a gente vê que a oferenda apodrece. Agora, se você dá qualquer coisa para a carne, ela come. Vai virar o que não presta, mas ela come. Por isso que ela fica, a gente tem essa batalha, que é muito difícil. Se você não se desviar do mal, você cai. E qual é o pior mal? A mentira. Porque a droga, o drogado, a gente ora muito pelo drogado e esquece de olhar pelo mentiroso. Porque a droga é fácil de você deixar. Por mais que seja doloroso, a gente sabe, a gente que já viveu na droga, o quanto que é difícil você largar a droga. O quanto que é difícil largar o cigarro. O quanto que é difícil largar a bebida. Mas se você se desvia dessas coisas, você decide ir onde elas estão, você vai conseguir resistir. Porque tudo passa. É igual uma ferida. Quando a gente dá uma topada, arrebenta a unha, dói muito, que a gente até xinga. A gente quer matar quem fala, pergunta se está doendo. Porque as pessoas não têm noção do que é a tua dor. Muitos até riem. Mas o que é normal, porque a carne, a carne se satisfaz com essas coisas. O Espírito se satisfaz com o quê? Com oração. O Espírito se satisfaz com o quê? Com amor. Com coisas que são boas, que a gente não toca. Então, o que é que a gente precisa estar sempre orando? Para o mentiroso. Porque o mentiroso, ele nos engana. Porque é fácil mentir. Porque a mentira, ela agrada quem? A carne. E a gente está, a maioria das vezes, a gente pensa primeiro na carne. Até quando nos adoecemos, nós temos medo. A gente pretende dar mais valor ao que fez Ezequias. E ir para a parede, botar Deus contra a parede, enquanto Deus está nos chamando, de repente, no nosso melhor momento, conforme chamou ele. A gente quer mais anos na terra. E não fazemos igual Ezeu, que mesmo o doente não estava nem aí. O rei estava preocupado com a doença dele, e ele preocupado com o futuro de Israel. É isso que precisamos pensar. Precisamos saber que precisamos deixar a carne chorar. Precisamos nos diviar do mal, porque saindo da presença do mal, é mais fácil resistir. Porque se a coisa que me toca a carne está perto de mim, vai ficar ruim para mim. Eu posso, não aguento, não aguenta não, meu amigo. Não adianta, com muita força, não tem resistência. O inimigo, ele sabe como me seduzir. Ele vai procurar, vai estudar um momento, a hora que você subir, vai respirar e pum. Então, é necessário desviar do mal. Orar e desviar do mal. Aí sim seremos. Sincero, reto, temente a Deus. Seres perfeitos em Cristo Jesus. É isso que precisamos. Por quê? O melhor evangelho que o nosso irmão lá fora tem que ver, é a nossa vida. Onde você vai prezar pela verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. E é isso que a gente precisa estar sempre vivendo, orando um pelos outros, em nome de Jesus. Hoje, eu agradeço essa rica oportunidade. Com as palmas, louvamos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela só conseguiu passar.